Olá pessoal, Destaques da Semana está de volta com o apoio dos supermercados Minuano. Vamos então repercutir aí as notícias que foram destaques em Caçapava do Sul e região nesses últimos dias. E eu falo primeiro de uma doação, né, lembrando que nós estamos enfrentando uma crise aí de saúde e também econômica. Então um produtor aqui de Caçapava do Sul decidiu fazer uma doação aí, ele doou 280 quilos de carne para pessoas carentes, enfim, pessoas que estão passando por dificuldades. Esse produtor é o Carlos Dias e também a esposa dele, a Maria Luíza, ela também ajudou, os dois fizeram esta doação através do Recanto de Maria, que é um grupo aí administrado pela União Municipal Espírita aqui da cidade. A entidade também organizou aí a entrega, fez a seleção das famílias beneficiadas, enfim, é uma oportunidade onde também a Caçapavana Carolina Barcelos doou kits de higiene para a comunidade, a Flávia também, Flávia Machado realizou a doação de 150 máscaras. Enfim, temos vários relatos aí de doações, então muito importante que a comunidade aí esteja se abraçando, enfim, porque é um momento que a solidariedade se faz muito importante. Eu também falo de outro assunto de ordem econômica, afinal de contas os transportadores escolares fizeram a manifestação e eles fizeram isso reivindicando uma ajuda da Prefeitura, afinal de contas eles têm dívidas, enfim, não estão recebendo por conta do transporte ter sido cancelado após as aulas terem sido suspensas. Eles ressaltaram aí que são a favor da decisão das autoridades na questão de prevenção ao coronavírus, mas também estão aí numa saia justa porque estão sem receber qualquer tipo de auxílio financeiro. Então, uma reunião foi marcada para a próxima segunda-feira para decidir aí o que vai ser feito. Vai participar aí o pessoal da Associação dos Transportadores Escolares com o prefeito e equipe. E vamos torcer que chegue a um acordo e que ambas as partes consigam acharem aí uma medida que solucione essa questão. Outro assunto importante também são os incêndios. Muitas ocorrências foram registradas, inclusive na quinta-feira teve um fogo, o fogo se alastrou pelo Forte Dom Pedro II. Também teve um registro de ocorrência de incêndio na estrada da aviação, próximo ali a umas quadras de esporte, de futebol ali. Inclusive, ali os bombeiros me disseram que levaram mais de duas horas para controlar as chamas, para eles controlarem as chamas. O fogo se alastrou rapidamente. Enfim, tem mais registros também no interior do município. E por conta disso, o corpo de bombeiros salienta aí para que a população evite colocar fogo em terrenos baldios, também em lixo, às vezes o pessoal acumula lixo para colocar fogo. Só que nesse momento de seca, é muito importante que a população evite esse tipo de prática, porque as chamas podem se alastrar e o incêndio se tornar de grandes proporções, o que torna muito complicado para o corpo de bombeiros fazer esse controle depois. E o corpo de bombeiros de Caçapava também atende Santana e Lavras do Sul. Ou seja, uma área de atuação é muito grande, o que torna muito difícil, ainda mais quando há várias ocorrências acontecendo ao mesmo tempo. E eu falo também de política, afinal de contas, eleições já estão aí, minha gente, estão chegando. Há boatos de que a eleição possa não acontecer em outubro por conta de toda essa crise. Mas enfim, os bastidores aí, muita coisa acontecendo. E também fora dele, porque o PT aqui em Caçapava do Sul anunciou no último sábado o seu pré-candidato a prefeito aqui de Caçapava do Sul, que é o Toninho, conhecido como Toninho do PT. O anúncio foi feito através de uma live no Facebook e contou com a presença do vereador Boca, também do ex-secretário de Planejamento, Giordano Borba, e o ex-secretário de Cultura, Neuberto Freitas, conhecido como Lallala. O Toninho foi o primeiro vereador eleito pelo PT no ano 2000, e também foi eleito novamente em 2008. Ele é formado em Ciências Sociais e Políticas, tem 56 anos, é casado há 37 anos com Lúcia Laine e tem quatro filhos e oito netos. Antes de encerrar, previsão do tempo também, que não pode faltar, né? Lembrando que, assim, há vários dias, vários meses, não chove em grande quantidade aqui na região, e nesse final de semana esse cenário deve continuar sem alteração, inclusive com as temperaturas podendo chegar a 29 graus. No entanto, há previsão de chuvas isoladas a partir de segunda-feira. Entre segunda e quarta-feira há possibilidade aqui na região de chuvas isoladas, o que já é um alento aí para os produtores que estão aí torcendo muito pela chuva aqui na região. E a gente também fica na torcida, né? Afinal de contas, a estiagem, ela gera prejuízos para os produtores e podem afetar, inclusive, o abastecimento de água. Inclusive, Bagé é uma das cidades aqui da região que sofre com esse tipo de problema. Tá certo, pessoal? Esses foram os destaques da semana. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!